Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Ten Rayman Origins Vamos jogar a fase aqui, poxa golem! Vamos ver qual é desse golem Uma fase de neve, né? Porque uma parte é de neve Tem coisa pra cima, como sobe ali E você vai fazer pra frente Não, vai ficar só nesse almo Sério? Quase falei Opa, tá na cara que aqui tem um medalhão Eu não to escutando o help, tá mostrando que tem caminho, mas é um medalhão Bom, já peguei o coração, já perdi o coração É o melhor dos melhores, na moral Carcagem, carcagem Tá, eu não posso bater naquilo Porque eu quero aquilo Tem cuidado na hora de passar Cara, é muito rápido Eu vou ter que bater e já subi Nem vou Isso Tá, aí caminha pra esquerda E já tá na direita Ah, isso aqui que eu gosto Não é verdade Deixa eu fazer um teste aqui Tá, ainda não Eu pensei que dava pra bater de um em um Mas acho que não vai ter como não Bater de uma vez só mesmo Que cacho maneiro, um desafiozinho Caraca, essas piriquete, mano Que todas as fases tem um monte de dados capturados E eu tô sendo o melhor do melhor, hein Caramba Vou segurar só pro lado Vai aceitar Eu continuo segurando só pra vocês verem que eu tava correndo ainda O melhor, de alguma forma, ele não queria mais correr Ele ficou parado ali Como se tivesse alguma coisa obstruindo o caminho dele Agora foi pra liberar Tem coisa que acabar sendo Tá, vou arriscar não Porque já passei aqui da Da partezinha com o subunzinho Eu não queria arriscar Sabe o que é o pior? Eu não quebrei tudo Cara, tá contado muito do mundo Opa Nunca vi esse coração aqui Quase que eu fui embora sem ele Opa, calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui Cara, olha onde a medalha tá, maluco Mas eu vou pegar ela Caramba, que susto Fiquei olhando aqui pro programa de gravação Pra mim não tava gravando Calma Muita calma nessa hora Eu tenho que segurar o botão de correr pra poder Poder ir mais pra direita pra não apertar É, não adianta muito Ai, mesmo assim não pegou Ah, maluco Eu vou continuar Eu vou tentar contra Como é que pega aquilo? Vou dar uma pancada só nessa merda aqui Eu perdi um no outro Perdi Mas eu peguei bastante vermelho Então compensa Agora como é que eu vou pegar isso aqui? Acho que eu tenho que apertar pra direita bem antes Então eu não vou pular na direção da moeda Eu vou pular um pouquinho antes E já apertar pra direita antes E não segurei o botão de correr Cara, e não pega E mesmo assim eu perdi o coração, né? Perci desse detalhe Pegou, pegou, pegou Acho que ele pegou Perdi aqueles dali vermelho Perdi Cara, eu tô escutando inimigos Tô escutando inimigos Aquele bichinho que morde Ah, eu tô escutando inimigos Ah, não pegou de qualquer forma Cara, eu acho que dava Eu fiquei bugado ali no voo Ah, era o bichinho dele Acabei de perder o coração de novo Perdi mais uma tentativa de pegar a medalha ali Ah, maluco, não dá, cara Tô tentando passar girando pra ver se eu pego mais velocidade pra poder passar reto na hora de pegar o medalhão Ainda não dá mais, já tá amarelo A gente caralho, pegar o coração aqui E aí se eu pego os amarelinhos aqui Ah lá, aí quando eu tomo dano Ele não considera pegar a moeda Se tem alguma forma de pegar essa desgraça Eu tenho que descobrir como Como que se pega aquela porcaria daquela medalha sem morrer Quer dizer É, coletar, né Porque Eu acho que quando eu venho de cabeça pra baixo aqui Eu acho que ele já vai na direção daquela moeda Cara, é muita desgraça É muita desgraça Eu não tenho um botão de pulo extra Não adianta eu ter vida extra Porque quando eu encosto no espinho Desconsidera Chega o negócio Ah, ele bateu no ar Não é possível Cara, eu pego a medalha E o boneco faz que ele fica pesado Ele não consegue voar pra direita direto Quase que eu reiniciei a fase toda Oh, ele dá pra matar o bicho assim Olha lá, só que eu não consigo mais bater nele Eu vou me matar aqui só pra tentar de novo Eu podia tentar pegar a moeda, né Minha nossa, esse lugar é mesmo perigoso Você quer ficar aqui? Sim, porque eu vou sair Quer que eu faça a fase desde o início? Vai passar da fase pra mim? Cara, o bicho não tá vivo aqui Vamos lá, eu tenho 155 Do outro lado, o boneco Cara, não dá Pensei que o moço quer passar por dentro E ia matar os cachorrinhos ali do outro lado Os mordedores É, mesmo que eu tô tentando vir no embalo do outro negócio Ele perde velocidade É, eu vou deixar o bicho Quanto a fase eu já deixei o medalhão pra trás, né Porque agora que eu vou querer Coletar tudo de uma vez Eu desisto Vamos pegar agora Mas Se eu tomar dano eu vou perder o coração E vou querer me matar só pra fazer de novo eu vou tentar, mas se eu morrer, eu faço de novo ai o jogo deixa, ai valeu a pena caramba mano caraca, fiquei um pão para fazer uma parada provavelmente o jogo deixou, eu vou fazer vou segurar para baixo, apertar do leitinho, desce em cima o melhor é só segurar para baixo, se você estiver caindo, porque ele faz isso calma peguei um que não era para pegar que isso cara oh não pegou não meu deus boa maneira fase, gostei por mais que eu seja nude nossa, estava pensando, o negócio não estava indo segurar o botão de correr só para ele pegar mais força 2 me dá mas eu nem fico desci vou ter para baixo aqui eu podia jurar que tinha uma coisa secreta cara cara cara, é ridículo, porque tipo se eu não risco pode ter uma coisa secreta ali e eu não estou vendo é isso que ferram isso e que ele virou para a esquerda morreu para o pior do que eu não na verdade não quer dizer sim e não eu tinha pego os loons mas estava sem coração agora estou com o coração e não peguei não peguei os loons os loons vermelhos que eu estou falando vai dar ah, tem que pegar aqui, tem que se tem mais que fazer isso fazer a mania vai abrir para baixo aqui não tem nada para a esquina que eu vou fazer é ó, matou aquela outra nossa, matou um monte meu deus perdi um não tem coisa para cima eu acho acho que tem o help tem coisa para baixo ah, para baixo para baixo está o caminho do help que difícil é corrida eu vou ter que correr para subir para ele e vou ter que ficar de medo nessa merda oh, Donkey Kong ai, não dá tempo o pior de tudo que nem é difícil foi um coração debombeira nossa tem que ficar de um lado e também o o a grade estava de um lado eu bati para o outro Bom, perdi o coração Ah, quase que eu morri de bobeira Caraca, olha o vento que ele fez, cara Ah, perdi aquele bichinho lá, ele até estourou na verdade 301 Não taca isso não, cara Ah, eu falei mais fase disso, agora tá vindo fase disso, meu Deus Ah, com o bagulho logo eu sou, porra Caraca, passou uma medalha Caraca, vou ter que ser rápido, porque a medalha vai aparecer Descendo junto com esse bagulho Muito bem Deu Será que eu tô descendo ruim, assim Vou ter que subir rápido Uh Tá, dá pra subir tudo Tá, calma aí Eu quero também olhar o caminho da esquerda Ó, tem que ter que subir na esquerda Caramba Eu acho que não tem nada pra cima aqui não É, tem nada pra cima Ah, se como eu também não tenho nada pra cima Tô perdendo alguma coisa ali no meio Não sei 327 Ele vai me seguir? Acho que ele vai me seguir Seguindo, ó Tá seguindo, meu Deus Bom Posso passar por aqui? Não Posso Bateu ali Corações Como que eu não morri? Tô entendendo nada Tem coisa lá pra baixo? Eu não sei Ah, podia jurar que dava pra descer É verdade Eu tô na Eu tô na última fase No último mundo Pra coletar Era pra coletar os dentes Sendo que Eu já coletei todos os dentes Então qual a necessidade de entrar nessa fase? Aí teve esse boss Deve ser vocês Vamos ver Tá, acho que não vai se construir Vamos ver o que vai acontecer agora, né, gente? Porque era a última fase do jogo Última fase, entre aspas, né Último mundo ali Pra coletar Os dentezinhos Pra entregar lá Pra ele pro outro mundo Só que eu não sei Que o que entrar Pra fazer essa fase de novo Porque lá Eu levei o dente E não aconteceu nada A verdade eu acho que eu nem tem que entrar Pra passar pelo cara Ah, apareceu um novo mundo Nuvens Nuvens Trombudas Trombudas Não sei porque eu falei trombudas Não tem acento ali Enfim, gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Deu bastante tempo E que enrolei pra caramba Mas conseguimos Pelo menos A medalhazinha Na fasezinha ali Então No próximo vídeo A gente vai dar continuidade Nesse novo mundo aqui Eu não sei nem o que é Mas É um novo mundo Provavelmente Então vai ter outras fases E A gente vai dar continuidade No próximo vídeo Então é isso Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo